Boa noite, gente Boa noite, gente Boa noite, gente São três besouros, três canários, cantador Um caçador, quatro horas da manhã Três guriatão, um azulão e o sabiá O carcara e o canto da cava Boa noite, gente Boa noite, gente Boa noite, gente Boa noite, gente Foi boa, boa, boa Boa noite, gente Foi boa, boa, boa Boa noite, gente Foi boa, boa, boa Boa noite, gente Boa noite, gente Três patativas, junto de três curiós Dois ruxina, o passarinho cantando a flor É meu amor Caiu a tarde, pia plantou Lua raiou Noite adentro, alumiou Boa noite Boa noite, gente Boa noite, gente Boa noite, gente Boa noite, gente Foi boa, boa, boa Boa noite, gente Foi boa, boa, boa Boa noite, gente Boa noite, gente Boa noite, gente Música São três desouros, três canaros, cantador, um caçador, quatro horas da manhã Três muriatã, um azulão e a sabiá, o carcara e o canto da calma Boa noite, boa noite, gente Boa noite, gente Boa noite, gente Boa noite, gente Oi, boa, boa, boa Boa noite, gente Oi, boa, boa, boa Boa noite, gente Oi, boa, boa, boa Boa noite, gente Boa noite, gente Boa noite, gente